Oi gente, tudo bem? Hoje estou aqui para mostrar o quarto da Tuani, do Daniel. Eu tirei algumas fotos de quando a gente estava pintando as paredes, de como a gente estava fazendo no quarto deles, e aí a gente resolveu colocar duas cores no quarto, porque a Tuani dorme junto com ele. Não, então tivemos que fazer algumas modificações. Então, assim, aqui na porta não tem enfeite nenhum ainda, mas eu pretendo colocar um enfeite que dê para os dois. A entrada ficou assim, essa parede azul e esse lado rosa. Esse lado aqui todo rosa, que é o lado da Tuani, que é aqui. Então, logo quando eu entro, tem esse banco aqui. Esse banco, ele ficava na frente da cama dela, quando tinha espaço no quarto dela, né? Agora ficou bem sem espaço, mas acho que ficou meio ajeitadinho. Então, aí nessa parede rosa, a gente colocou esses adesivos aqui. O tema é fadinhas, que é o que ela gosta. Penduramos essa fadinha aqui. Aquela florzinha é uma luminária. E ali colocamos uma faixa na parede, até ali. E aqui, a cama dela. A cama dela, com sapão. Essa prateleirinha, ela é toda em plástico. Eu resolvi comprar para poder organizar um pouco as coisas dele. Como ele só tem uma cômoda, no quarto tem o armário, mas só a Tuani que usa por enquanto. Quando ele crescer mais, eu vou colocar as roupinhas dele de pendurar lá. Então, aqui é uma cômoda em plástico, que eu coloquei algumas coisinhas dele. Tem sapato, tem tesourinha, produtos de higiene, termômetro, pomada, as fraldas. Coloquei ali. E aqui, alguns produtos de higiene também. E aqui, desse lado, ficou a cômoda da Tuani. Esse lado ficou a cômoda. Agora, eu vou virar. Cuidado para não ficar tonto. Olha, esse lado aqui, ficou o lado azul, que é do Daniel. Aquele ali, é o closet da Tuani. Mas, por enquanto, só ela usa. Aqui, o bercinho dele. O bercinho. Camila, eu acabei de ver, Camila Mourinho, acabei de ver o quartinho da Alice. E olha esse elefantinho aqui do móvel e do Daniel. É o mini elefantinho, igual o da Alice, né? Quando eu vi, a minha filha falou, olha, igual do Daniel. Então, assim, ó, aqui ficou o berço dele. E aqui, a cômoda. Desse lado aqui, eu virei ela pra cá. Então, as gavetas ficaram pra cá. E o berço tá ali. Esse aqui é um aquecedor de lenço umedecido. Aqui é o controle do móvel. E aqui, a babá eletrônica. Aqui, também é uma luminária. Como o da Tuani é a florzinha, eu coloquei essa estrelinha pro Daniel. Então, à noite, eu só ligo esse e ligo essa daqui. Assim. O que mais? Agora, é... Então, aí aqui, ó. Ele, até aqui, é a parede azul. Aqui, ele fez a parede rosa e azul. Fez as faixinhas. Aqui é a mesinha da Tuani, ela faz a liçãozinha dela. A lixeira. Lixeira. Aqui é um cestinho de roupa suja. E aqui, a banheirinha dele. Depois eu explico em outro vídeo por que essas duas banheiras. E ainda vou precisar de uma terceira. Porque essas duas banheiras não deram certo. A mala da Tuani. Aqui são duas cortinas. A azul e a rosa. O que eu fiz foi intercalar só. Coloquei uma azul, uma rosa, uma azul, uma rosa. E aí, ficou assim. Quartinho dos dois. Que é um... Um porta-livros da Tuani. E ficou assim. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E ali naquela parede, ali naquela... Naquela quina, eu quero colocar um... Uma televisão pra eles dois. Então, ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Um beijão pra todo mundo. Tchau. E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou... E aí, eu vou...